Música Povo de Deus, Raí! Raí pra você meu irmão, minha irmã Está começando mais um curso de evolução espiritual Onde você recebe o alimento dos céus Onde nós penetramos nas profundas revelações do reino dos céus Hoje o Espírito de Deus vai falar profundamente ao seu coração Fala pra quem está do seu lado assim Eu vou ser muito abençoado hoje Maravilha! Fala pra outra pessoa que estiver aí perto de você Hoje eu vou ser muito abençoado Quem vai ser muito abençoado hoje? Bate palma e dá glória a Deus! Aleluia! Glória a Deus! Hoje é a nossa última palestra Antes da subida ao Monte Manaim Está chegando o dia Está chegando a hora O grande encontro do povo de Deus No Monte Sagrado Monte Manaim Nós vamos entregar o nosso jejum Teremos os atos proféticos A passagem pelo Vale do Sal Enxofrado Os sete mergulhos no Rio Sagrado A plantação das flores No caminho de flores para Jesus O ato profético que vamos fazer Pisando na terra sagrada de Efraim Efraim que significa Deus me fez prosperar na terra da minha aflição E é claro O mais importante Você colocando o seu nome No livro da proteção O livro do Arcanjo Miguel Garantindo um ano de proteção De vitória sobre os seus inimigos Daqui a pouco eu vou falar Sobre o que vai acontecer Dia 2 de novembro Nosso grande encontro Com o nosso apóstolo Davi Efraim Missionário Adelino de Carvalho E a nossa apóstola Sol Daniela Carvalho Os bispos Profetas De todo o Brasil Mas vamos abrir O nosso curso de evolução espiritual Orando Levante as suas mãos aos céus Feche os seus olhos Eu seguro o meu castiçal sagrado Feche os olhos E vamos falar com Deus Grandioso Deus e Pai Todo-Poderoso Eu louvo o teu nome E te agradeço Senhor Por mais este encontro Onde podemos aprender Com o teu espírito As revelações profundas Da tua palavra Te agradeço Senhor Pelas autoridades da igreja Pela vida do nosso sagrado apóstolo Pela saúde Pela sabedoria Pelas revelações profundas Que o Senhor tem dado a ele Obrigado também pela vida Da nossa apóstola Sol Daniela Carvalho A apóstola Senhor Da segunda glória O segundo castiçal A segunda glória do teu reino Na nossa vida Obrigado Pai Obrigado pela vida dos bispos Pela vida dos profetas Sacerdotes Missionários Pelas autoridades do altar Nós abençoamos Nós abençoamos as autoridades superiores Porque sabemos que só tem autoridade Quem está debaixo de autoridade Abençoamos também Ó Pai As autoridades da igreja Os presbíteros Embaixadores Diáconos Cooperadores Guardiões Os socorristas Senhor Ministros da ceia Todos aqueles Que tem uma missão E tem cumprido com tanto amor Carinho Fidelidade Na tua casa Muito obrigado Pai Ó Deus Fala ao nosso coração Neste dia Ensina-nos Senhor A tua palavra revelada Pois eu te louvo E te agradeço Em nome de Jesus Amém Glória a Deus Pode se assentar Hoje o nosso curso Vai ser baseado Numa grande riqueza Uma grande riqueza Que já chegou em todos os santuários Eles estão falando aqui ó Desse livro O Arcanjo Miguel O Arcanjo Miguel Hoje nós vamos fazer o nosso estudo Baseado no livro novo do nosso apóstolo O Arcanjo Miguel Eu já falei muito aqui sobre ele né Sobre este livro Já falei aqui alguns tópicos A criação do Arcanjo Miguel Pois bem Hoje nós vamos estudar um pouco Sobre este livrinho Sobre este tema Deste livrinho Então Preste bastante atenção Você que não tem o seu livro Adquira aí com o seu missionário agora Tá bom? Adquira aí para você acompanhar o estudo comigo Aqui no livro hoje Hoje nós vamos percorrer as páginas Os capítulos Nós vamos percorrer aqui Este maná dos céus Que é este livro O Arcanjo Miguel Do nosso apóstolo missionário Adelino de Carvalho Então Enquanto você adquire aí Com o missionário Com o profeta Com a profetisa O seu livro Eu vou passar para você O que aconteceu Esta semana Você que já tem seu livrinho Presta bastante atenção Esta semana O cantor Ednei dos Reis Ele que administra o Monte Manaim Ele chegou para o apóstolo Com uma preocupação muito grande Ele falou Apóstolo Na cachoeira do Rio Sagrado Não está tendo água Não está descendo água Na cachoeira É só um filete Muito pequenininho Por causa da falta de chuva Ele passou para o apóstolo Esta preocupação O apóstolo Fez uma oração No monumento Do arcanjo Gabriel Uma oração Bem curta Bem curta Menos de dois minutos E você vai assistir aí Eu vou pedir a nossa equipe Da TV Reino Para colocar Coloca primeiro a foto Como estava o Rio Sagrado Coloca aí para a gente Você está vendo? Olha só Estava seca a cachoeira Não estava descendo água não Essa era uma preocupação Do Ednei dos Reis Ele falou para o apóstolo Aí apóstolo Não está chovendo Não tem água descendo na cachoeira Olha só apóstolo E agora? O que nós vamos fazer? Ele passou para o apóstolo Dessa preocupação Agora volta aqui para mim Volta aqui Preste bastante atenção Você meu irmão Minha irmã Que é novinho nesta obra Você que tem um mês Que está aqui Uma semana Ou está vindo hoje Pela primeira vez Não sei Preste bastante atenção No que você vai assistir agora Porque o que você vai assistir É impressionante É muito impactante Como pode? Como pode um homem Orar Falar com Deus E em seguida Após a oração Como resposta a esta oração A chuva cair do céu Como é que pode? Pois bem O Ednei passou para o apóstolo Essa preocupação De não ter água na cachoeira Do Rio Sagrado Onde as pessoas são curadas São libertadas Vai haver agora Vai haver agora O sete mergulhos Dia 2 de novembro Vai ser muito forte Pois bem O apóstolo orou Foi no máximo Dois minutos Ele orou ali Junto ao Rio Sagrado Falou com Deus E você vai assistir agora Coloca aí Coloca aí o vídeo Coloca aí a imagem Da cachoeira Do Rio Sagrado Olha que maravilha Foi o apóstolo orar E as águas dos céus Desceram As comportas dos céus Se abriram A chuva caiu E está aí O resultado Essa maravilha Esta maravilha Bata palma E dê glória a Deus Aleluia Glória a Deus Pode voltar para mim Fala para o seu vizinho Esse é o meu Deus Fala para o seu vizinho agora E esse é o meu apóstolo Aleluia Bata palma E dê glória a Deus Aleluia Forte demais Né? Forte demais Muito forte Olha Presta atenção Dia 2 de novembro O Senhor Deus Vai te surpreender Com o que vai acontecer No Monte Manain Vai te surpreender As caravanas Estão lotadas Em todo o Brasil As caravanas Estão lotadas O dobro De povo Do ano passado É muito poder Muita glória É forte demais Nós vamos assistir A chamada Do Monte Manain Enquanto isso Você que ainda Não tem o seu livrinho O Arcanjo Miguel Pega aí com o seu missionário Com a sua missionária Porque na sequência Na volta Eu já venho trazendo O estudo do livrinho Vamos aí A chamada Do Monte Manain Dia 2 de novembro Celebração da vida O pacto Com o Arcanjo Miguel Daqui a pouco eu volto Dia 2 de novembro Vai ventar um vento Muito forte No Monte Manain Labaredas de fogo Vão descer do céu E Deus vai realizar Grandes milagres E maravilhas No meio do seu povo Os sete mergulhos O toque das trombetas angelicais E a ação violenta Do justiceiro Arcanjo Miguel Contra os seus inimigos Leve os nomes de seus inimigos Para o Vale do Sal Dia 2 de novembro No Monte Manain Celebração da vida Pacto forte Com o Arcanjo Miguel Quem tem este pacto Ninguém derruba Ninguém Dia 2 de novembro Pacto com o Arcanjo Miguel Está chegando o dia O povo de Deus já se prepara As multidões Em todo o Brasil Se preparam Para este momento Impactante O encontro Com o apóstolo Com o apóstolo Passou Daniela Carvalho No Monte Manain Para a celebração da vida Vamos ao estudo de hoje? Vamos! Hoje nós vamos fazer uma reflexão Sobre este livro aqui Mais novo livro Do nosso apóstolo Missionário Adelino de Carvalho O Arcanjo Miguel Um livro que já é um sucesso Em todo o Brasil As pessoas estão comentando Que este livro É o mais forte De todos os livros Que o apóstolo já lançou Sobre batalha espiritual Porque ele fala Explica muito bem Desde a origem Sobre a história do Arcanjo Miguel Como surgiu Quem é o Arcanjo Miguel O Arcanjo Miguel com Moisés O Arcanjo Miguel com Josué Pois bem Nós vamos percorrer os capítulos Não vai dar para a gente ler Todos os capítulos do livro São 13 capítulos Não vai dar para a gente ler tudo Mas eu vou percorrer os pontos mais importantes De cada capítulo Principalmente Os pontos que estão Mais destacados em azul De cada capítulo Tá? Aqui ó Cada parte dessa azul De cada capítulo Nós vamos fazer Eu vou dar questão de dar ênfase Vamos lá Antes de começar o primeiro capítulo Uma palavra aqui Os vencedores Tem vencedor aí? Pergunta para o seu vizinho Tem vencedor aí irmão? Então vamos lá Aos vencedores Página 3 Cada pessoa na vida escolhe seu caminho Os vencedores escolhem o caminho estreito O mais difícil Gostam de desafios Não fogem a luta E são apaixonados pelo que fazem Vencer é o nosso destino Deus nos fez assim Adelino de Carvalho Maravilha né? Maravilha Vamos lá Capítulo 1 Arcanjo Miguel Que arcanjo poderoso é este? Quem é o arcanjo Miguel? Miguel significa Quem é como Deus? O nome Miguel tem origem no hebraico Micael Formado na junção das palavras Micaia e El Resultando na pergunta Quem é como Deus? A resposta ao nome de Miguel é óbvia Ninguém é como Deus O arcanjo Miguel vem para provar o poder violento Que ele traz na sua espada Para defender os filhos de Deus E atacar seus inimigos de maneira forte e violenta Então Miguel O arcanjo Miguel É aquele que declara Ninguém é como Deus Ou seja Tudo que se levanta contra Deus Tudo que se levanta contra os filhos de Deus Experimenta a espada do arcanjo Miguel Vamos lá? O arcanjo Miguel vem para dar a quem te afronta Uma resposta à altura Quem ataca Tem que saber que será atacado Violentamente Então Todos tem que saber Que mexer com uma pessoa Que tem a proteção do arcanjo Miguel É fria É fria Porque ele vem Violento Para destruir Os seus inimigos Vamos pegar o destaque aí Em azul na página 6 Ao ler Apocalipse 1,16 Entende-se que a espada do arcanjo Miguel É a ordem que sai da boca de Jesus Para os seus comandados A espada tem dois cortes De um lado Ela corta o mal E do outro lado Ela rasga os céus É a primeira leitura que nós vamos fazer Da palavra de Deus Abre então em Apocalipse 1,16 Apocalipse capítulo 1 Versículo 16 É o último livro da Bíblia É muito fácil você encontrar Marque aí na sua Bíblia Tá bom? Todos de pé Vamos fazer a leitura Diz assim Tinha ele na mão direita Sete estrelas E da sua boca saia uma afiada espada de dois gumes Gume é corte Então a espada cortava para os dois lados O seu rosto era como o sol Quando resplandece na sua força Palavras do nosso Deus Palavra de salvação Podemos assentar Então veja Saia da sua boca Da boca de quem? De Jesus Uma espada afiada de dois gumes Essa espada É a ordem Dada ao arcanjo Miguel Para destruir seus inimigos Para abençoar os filhos de Deus E ao mesmo tempo Destruir os inimigos dos filhos de Deus É forte, né? Miguel é o defensor dos filhos de Deus Capítulo 2 O arcanjo Miguel E o poder da espada No início da Bíblia Lemos que para guardar o caminho da árvore da vida Um anjo poderoso Revolvia uma espada Sinalizando proteção Com o uso de uma força violenta Destruidora de inimigos Na parte azul O primeiro a usar a espada Como sinal de proteção Foi Deus Você precisa entender Que a espada de fogo Representa a autoridade de Miguel Comandante do exército de Deus Sobre o seu território Ou casa Então a espada É a ordem de Deus Para destruir o inimigo A ordem É o juízo de Deus O mandamento de Deus Para o inimigo O juízo A destruição Então o arcanjo Miguel É o anjo do juízo É o anjo que traz A justiça de Deus Para os seus filhos Contra os seus inimigos Vamos continuar? Abra aí na sua Bíblia No livro De Gênesis Capítulo 3 Versículo 24 Nós saímos Do Apocalipse Que é o último livro Da Bíblia E agora nós vamos A Gênesis Capítulo 3 Versículo 24 Ajuda aí Quem estiver perto de você Gênesis 3 Versículo 24 Diz assim Havendo lançado fora o homem Pôs querumbins ao oriente do jardim do Éden E uma espada flamejante Que se revolvia por todos os lados Para guardar o caminho da árvore da vida Então o arcanjo Miguel Estava ali Fazendo proteção Essa é a missão do arcanjo Miguel Fazer guarida Fazer proteção Vamos continuar? Como eu disse Nós não vamos ler tudo Todos os textos não É até bom para você poder Ler depois em casa Né? Vamos lá Capítulo 3 Página 10 Capítulo 3 Página 10 Deus tem ciúmes de você Fala para quem está do seu lado Deus tem ciúmes de mim Fala para o seu vizinho assim Ó Não mexe comigo não Viu? Eu sou o queridinho do papai Ô irmã Só tem que falar que é queridinha Né irmã? Uai Vamos de novo Fala para o seu vizinho assim Não mexe comigo não Eu sou o queridinho do papai Amém Vamos lá Deus não admite que inimigo algum Toque em você Deus tem ciúmes de você E é real isso É real É O amor de Deus Por mim Por você Por cada um de nós É incomensurável Não dá para você Mensurar Medir É muito grande E é tão grande Que Deus não aceita Que você coloque Ninguém No lugar dele Na sua vida Ninguém Por isso que o primeiro mandamento É qual? Amar a Deus Acima de Todas as coisas Todas as pessoas Acima de tudo Nesse mundo Colocar Deus Em primeiro lugar Daí Nós vemos E entendemos O que Jesus falou Lá em Mateus 6 33 Vamos entender O que Jesus falou Em Mateus 6 33 Partindo deste propósito Deus está em primeiro lugar O que diz em Mateus 6 33 Não precisa abrir na Bíblia não Eu vou cantar para você Hoje eu estou inspirado Eu estou muito feliz Está chegando dia 2 de novembro Dia da celebração da vida Dia de selar o pacto com o arcanjo Miguel Eu vou cantar Mateus 6 33 para você Quem souber me ajuda aí Vamos lá Diz assim Buscai primeiro O reino de Deus E a sua justiça Que acrescentadas outras coisas Vos serão Aleluia Aleluia O que Jesus falou em Mateus 6 33 Coloca Ele em primeiro lugar Coloca Deus em primeiro lugar Coloque o reino em primeiro lugar E tudo mais que você precisa Vai ser acrescentado Está entendendo? Deus tem Cuidado Zelo Por aqueles Que confiam nele Pelos filhos dele Vamos ler Tiago Capítulo 4 Versículo 5 Tiago Está no finalzinho Da Bíblia Depois de Hebreus Capítulo 4 Versículo 5 Ajuda seu vizinho A encontrar Tiago 4 Versículo 5 Esse texto Está no livro Mas nós não vamos ler no livro não Os textos ficam no livro Para facilitar Só que Você precisa ter A prática De marcar na sua Bíblia Porque aí facilita Depois para você Encontrar na Bíblia Você já começa a ter Habilidade Para lidar com a Bíblia Muito bom Tiago 4 Versículo 5 Diz assim Ou pensais Que em vão Diz a Escritura Que o Espírito Que Ele fez Habitar em nós Tem intenso Ciúme Será que você É Acha Que na Escritura Sagrada Na Palavra de Deus É em vão Quando diz Que Deus tem ciúme De você Então vamos ler no livro Página 10 Deus não admite Que inimigo algum Toque em você Deus tem ciúmes De você Acho isso Grandioso demais Diz a Palavra de Deus Ou cuidais Vós Quem vão Diz a Escritura O Espírito Que em nós Habita Tem ciúmes Nós acabamos De ler na Bíblia Entender os anjos E suas funções Do reino É conquistar A tranquilidade De saber Que estamos Rodeados Desses seres Maravilhosos Que nos guardam E nos servem Eles são espíritos Ministradores Enviados Por Deus Para servir Aos cristãos Que irão Herdar a vida Eterna Então Deus Ele tem ciúmes De nós Ele não permite Que inimigo algum Venha tocar em você A Palavra de Deus Diz assim Aquele que é nascido De Deus O maligno Não Lhe toca E aí Ele coloca Os anjos Para te guardar Para te proteger Para que você O arcanjo Quem persegue Nossos inimigos É o arcanjo Miguel Com seu exército De anjos Guerreiros Então o inimigo Vem por um caminho Contra você Ele foge por sete Depois você vai ler Em casa Deuteronômio 28 Versículo 7 Que diz assim Se por um caminho Os teus inimigos Virem contra ti Fugirão A tua vista Você vai ver Eles fugirem Por sete caminhos Vamos lá Capítulo 4 Página 13 Arcanjo Miguel Livra Moisés Israel havia dominado E escravizado Pelos faraós do Egito Por quatrocentos e trinta anos Vou ler de novo Israel havia sido Dominado E escravizado Pelos faraós do Egito Por quatrocentos e trinta anos Foram várias gerações De escravos Imagine que durante Quatrocentos e trinta anos O povo de Deus Orou Clamou Jejuou E nada resolveu O tataravô de Moisés Era escravo O bisavô de Moisés Já nasceu escravo O avô de Moisés Também nasceu escravo O pai e a mãe de Moisés Tiveram que colocá-lo Ainda neném Num cesto Para salvá-lo Através das águas Do rio Nilo Porque faraó Havia mandado matar Todas as crianças A situação do povo de Deus Era sem saída Quatrocentos e trinta anos De escravidão Moisés cresceu Se tornou homem E Deus o chamou No monte Oreb Para libertar seu povo Moisés Moisés estabeleceu Para o povo O sacrifício Que gera a vitória Cada casa Deveria ter Nos seus umbrais As marcas Do sangue Do sacrifício Do cordeiro Depois você vai ler Em casa Esse texto de Êxodo 3 De 1 a 8 Porque ele fala Justamente Sobre a necessidade De cada pessoa Sacrificar Um cordeiro Porque era justamente Através do sangue Do cordeiro Que eles iriam Marcar os umbrais Das portas E das janelas E este seria O sinal De que ali Havia Filho de Deus De que ali Não haveria Morte De que ali Não haveria Dor De que ali Não haveria O ataque Do justiceiro De Deus Vamos ler A parte em azul Página 14 Todas as vezes Que Deus Falou face A face Com Moisés Foi através Do arcanjo Gabriel Ninguém Nunca viu A Deus E quem não tem A revelação Do anjo Acredita Que foi o próprio Deus Que desceu Do céu Vamos conferir Em 1 João Capítulo 4 Versículo 12 Nós paramos Recentemente Em Tiago É só você ir Um pouquinho Para frente 1 João Já está chegando Em Apocalipse 1 João Capítulo 4 Versículo 12 Marquei 1 João 4 Versículo 12 Pode ler? Pode? Diz assim Ninguém Jamais Viu A Deus Mas Se amarmos Uns aos outros Deus está em nós E em nós É aperfeiçoado O seu amor Então Veja bem Ninguém Viu a Deus Quando Moisés Falava com Deus Face a face Na verdade Ele estava falando Como lá na Sarsa No Monte Horebe Que ardia E não se consumia Ele estava falando Com o arcanjo Gabriel O mensageiro De Deus O mensageiro Da revelação Vou continuar Na página 15 Na parte em destaque Em azul Vi um pregador Dizer que Quem matava Os primogênitos Do Egito Era o demônio Está errado Era o arcanjo Miguel Por ordem De Deus Ele mata Mesmo Quem se levanta Contra um escolhido De Deus Vai cair Na espada Do arcanjo Miguel Levanta a mão Direita e fala Assim Os meus inimigos Eu levarei Para o vale Do sal No monte Manaim E a espada Do arcanjo Miguel Vai destruí-los Quem tem certeza Disso Bata palma E dê glória A Deus Aleluia Esse missionário É doido Você está segurando O livro na mão E pede para bater palma Preocupa não Preocupa não Vamos continuar Êxodo capítulo 12 Versículos de 12 a 13 Pega aí Êxodo é o segundo livro Da Bíblia Lá no comecinho Nós vamos ler Versículos de 12 A 13 Está no livrinho Só que nós não vamos ler No livrinho não Viu Nós vamos ler na Bíblia Vamos lá Êxodo 12 De 12 a 13 Diz assim Naquela noite Passarei pela terra do Egito E ferirei Todos os primogênitos Na terra do Egito Desde os homens Até os animais E sobre todos os deuses Do Egito Executarei juízo Eu sou o Senhor O sangue Vivo será por sinal Nas casas em que estiveres Vendo o sangue Passarei por cima de vós E não haverá entre vós Praga destruidora Quando eu feri A terra do Egito Então quem feriu De morte A morte dos primogênitos No Egito Não foi o diabo não Foi o arcanjo Miguel O justiceiro de Deus E aqueles que Dos filhos de Israel Dos filhos de Deus Obedeceram E é claro Todo o povo de Deus Obedeceu O povo de Deus É obediente O povo desse santuário Aqui é obediente Amém O povo deste santuário É obediente Sacrifica Sacrifica É por isso que o povo Deste santuário Vai no Monte Manaim Vai selar o pacto Com o arcanjo Miguel Quem sacrificou O cordeiro Marcou as portas Os umbrais das portas E das janelas Com o sangue Porque sacrificou E aí A morte não entrou Naquela casa Naquela família Vou continuar Agora nós vamos Para a página 18 Parte azul A parte em destaque Na página 18 Eu estive no Egito E ouvi contar Como o exército Mais poderoso do mundo Na época Foi derrotado Na travessia Do Mar Vermelho Deixando nas águas Milhares de guerreiros Mortos E no Egito Milhares de viúvas Chorando A morte De seus esposos E crianças E crianças chorando A morte De seus pais Na perseguição Em Israel O arcanjo Miguel Não tem piedade A missão dele É só defender O povo de Deus O Egito Tinha os feiticeiros Israel Tinha Moisés E o arcanjo Miguel E tudo aconteceu E tudo aconteceu Em Piairote Pois bem Nós vamos passar Para o capítulo 5 Mas antes de passar Eu não li Eu quero só saber De você O que que significa Piairote Eu não li com você Que não Não li agora O que que quer dizer Piairote Que foi justamente Onde Deus Através do arcanjo Miguel Abriu o caminho Para o povo passar E depois Destruiu ali No mar vermelho Faraó E os seus soldados Piairote Significa o que? Aí a irmã acertou Beco sem saída Beco sem saída Quando você acha Que não tem mais jeito Não tem solução Ai meu Deus do céu Me fez lembrar Que o Ednei O apóstolo Secou lá A cachoeira Do rio sagrado Apóstolo Não tem jeito mais Tem não? O apóstolo orou Em três dias Caiu A chuva dos céus Que fez com que O rio Voltasse novamente Ao seu curso natural Que fez com que As águas Voltassem Para a cachoeira Deus é Deus Meu irmão Deus é Deus Vamos lá Página 19 Capítulo 5 Nós já falamos No capítulo 4 O arcanjo Miguel Defendendo Moisés Agora nós vamos ver O arcanjo Miguel Na conquista de Jericó Agora já é com Josué Durante 40 anos Durante 40 anos O povo de Israel Esteve no deserto E sonhou com a terra prometida Sofreu no deserto A espera da resposta de Deus Que demorou Por causa Da rebeldia A rebeldia A desobediência É uma praga A Bíblia diz Que a rebeldia É pior do que o pecado De feitiçaria Ou seja Quem desobedece Comete um pecado Pior Do que O feiticeiro Que manda Feitiçaria Destruição Para a vida Dos outros Por quê? Porque se você desobedece Você está indo Contra o próprio Deus Você está indo Contra o que Ele ordenou Isso é fria Página 20 Vamos ao destaque Em azul Da página 20 Tudo que Deus faz Por nós É só uma promessa Para Deus Ele já deu A saúde Ao obediente A prosperidade Ao miserável E a vitória Para quem está na luta Deus deu Através de uma promessa Mas quem tem que Conquistar É você Deus deu A promessa Agora Quem tem que ir à luta Quem tem que partir Para cima do inimigo Quem tem que ir Sacrificar Confiar É você Vamos dar uma paradinha aqui Daqui a pouco eu volto Já no capítulo 6 Eu estou fazendo hoje A reflexão Um pouco Ampaçã Bem superficial Um pouco da reflexão Sobre o livro O Arcanjo Miguel Do nosso apóstolo Missionário Adelino de Carvalho Um tesouro Um tesouro Sobre batalha espiritual Sobre o arcanjo protetor Nós vamos agora Assistir Um lindo louvor Com a cantora Lília Moraes Que chega cantando O guardião dos céus O arcanjo Miguel O comandante do céu Daqui a pouco A gente continua com isso tudo Eu tenho medo de perder O que com lutas O que com lutas eu conquistei Preciso muito do arcanjo Preciso muito do arcanjo Miguel Preciso dele pra me defender Com a sua espada Eu quero ver Espada de fogo Pra me dar segurança Pra me dar segurança O pacto do arcanjo O pacto que fiz com o arcanjo Miguel O pacto que fiz com o arcanjo Miguel Fica comigo Fica comigo Arcanjo Miguel Me livra do perigo Fica sempre comigo Fica comigo Fica comigo Arcanjo Miguel Que me defende Dos meus inimigos Arcanjo Miguel Assuma o compromisso Mais forte Assuma o compromisso Estar aqui Cheio de saúde De alegria De vitória De prosperidade Ninguém vai me derrubar Ninguém vai me derrubar Se hoje é cinco dias Nunca vai me derrubar Nunca me larga Anjos de Manaí Pacto Pacto Eu não vou quebrar O pacto que fiz com o arcanjo Miguel Pacto 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 Eu vou renovar O pacto que fiz com o arcanjo Miguel Pacto 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 Que me defende dos meus inimigos Maravilha! Você assistiu aí um clipe maravilhoso com a cantora Lília Moraes Cantando o Comandante do Céu, o Arcanjo Miguel Que é tema da nossa reflexão hoje Hoje nós estamos refletindo sobre o novo livro do apóstolo O Arcanjo Miguel Vamos a página 24, capítulo 6 O Arcanjo Miguel em Ebenése Ebenése, até aqui o Senhor me ajudou Até aqui, eu tenho testemunhos para contar Deus é comigo Vamos lá São muitas as passagens bíblicas que mostram A ação violenta do Arcanjo Miguel Para defender o povo de Deus Antes de receber a revelação do anjo A pessoa não sabe distinguir na Bíblia A força dos anjos e arcanjos Não sabe separar A palavra de Deus nos conta a história de um povo sofrido Roubado e humilhado por inimigos Que sempre vinham tomar de Israel Todo o fruto do trabalho de seus homens Nos tempos do profeta Samuel Os filisteus se acamparam para atacar o povo de Deus E roubar tudo o que Israel havia conquistado Essa história se parece muito com a sua vida Eu sei que você também já passou por isso Você também já perdeu Já foi roubado e atacado por inimigos ocultos O pior é quando a saúde e a família da pessoa são roubadas Aí é terrível, né? Quem nunca foi atingido por inveja Quem nunca foi perseguido Ou no trabalho Ou no meio da parentela No meio das amizades Não é verdade? Então vamos continuar Abre aí Na página 26 No... Antes do texto de 1 Samuel 7 Na verdade Achou aí? Página 26 Lá embaixo Na verdade Israel é marcada pela ação violenta do arcanjo Miguel Em defesa do seu povo A cada tempo Deus usa pessoas e lugares diferentes Nos nossos dias temos visto a força da muralha de Ebenezer no monte Manaim A muralha do testemunho Você já colocou seu nome na muralha de Ebenezer no monte Manaim? Já colocou seu nome na pedra do testemunho? Porque colocar ali seu nome e o seu testemunho É você fazer um decreto Antes mesmo de receber a vitória Você já decreta Eu recebi essa vitória Não tem como Deus falhar com a sua fé Vamos lá? Todas as vezes que você lê na Bíblia Que a mão de Deus está contra alguém É o arcanjo Miguel que age Para enfrentar os inimigos e derrubar os soberbos Deus tem compromisso de levantar o humilde E derrubar o soberbo Deixa eu falar um pouquinho sobre ser humilde Ser humilde Não é você andar com roupa rasgada Sapato furado Não é isso não Tá? Isso aí ia ser miserável Talvez você tenha andado com roupa O pior Tem vivido com o pior dessa terra Para tentar mostrar para as pessoas que você é humilde Não é isso não Existe muita gente Que não tem nada Absolutamente nada E é prepotente É narigudo Anda com a cabeça erguida Como se fosse o dono do mundo Como se fosse o rei da cocada preta Verdade é essa Ser humilde É você abaixar a cabeça Para obedecer A voz de Deus Obedecer a palavra de Deus Isso é ser humilde E quem Se humilha Não é quem é humilhado não Quem se humilha Deus exalta É você pegar A si mesmo E se humilhar Deus olha Eu não sou nada Grande ao Senhor O que é para mim fazer? O que é para eu fazer? Eu vou fazer Eu faço Eu vou seguir a orientação do profeta Eu vou obedecer Meu Deus Porque eu sei que a vitória É o Senhor que vai me dar Vamos continuar? Capítulo 7 Página 27 Arcanjos Miguel e Gabriel Olha, daqui a pouco nós vamos falar Sobre três arcanjos Três Agora é só Miguel e Gabriel Daqui a pouco nós vamos falar sobre três Gente, quem é o terceiro arcanjo? Pergunte aí para o seu vizinho Quem é o terceiro arcanjo? Fala para a pessoa que está do seu lado Aguenta aí, daqui a pouco você vai saber Vamos lá? A Bíblia nos ensina que o arcanjo Miguel Gabriel é o comandante do exército Dos anjos da guarda de Deus E o arcanjo Gabriel É comandante dos anjos mensageiros Que trazem a revelação espiritual Aos filhos de Deus O profeta Daniel estava para receber Uma resposta de Deus Através do arcanjo Gabriel Quando o príncipe do exército das trevas Entrou e interferiu na chegada da revelação Olha só Gabriel Vinha trazendo a revelação Para o profeta Daniel Só que O império das trevas se mobilizou Para atrapalhar O príncipe das trevas O que o arcanjo Gabriel fez? Houve uma batalha espiritual muito forte Envolvendo os dois poderes O reino das trevas e o reino dos céus O arcanjo Gabriel Ao ver que o profeta Daniel Jejuara 21 dias Aguardando a resposta de Deus Chamou o arcanjo Miguel Para derrotar os inimigos do profeta Depois você vai ler em casa É linda esta história Muito profunda Está lá em Daniel 10 Versículos de 11 até 21 Leia Daniel 10 De 11 até 21 Você vai entender Quando o arcanjo Gabriel Chamou o arcanjo Miguel Para poder ajudar nessa batalha Contra o príncipe das trevas Página 31 A parte em destaque em azul Não sei se isso já aconteceu com você Comigo já aconteceu Inimigos de Deus Zombarem de sua fé E desafiarem a Deus Perguntando Onde está o teu Deus? Já aconteceu com você isso? Um parente Linguarudo Bocudo Virar para você e falar assim Você não está na igreja? Você não está no santuário? Por que você está passando por essa luta? Já aconteceu? Pois é Afronta O inimigo levantando pessoas Para afrontar você Como aconteceu com o rei Ezequias Não é? E Ezequias pegou a carta de afronta do inimigo E levou para Deus Senhor Quem vai dar a resposta é o Senhor E essa resposta vai vir agora Dia 2 de novembro no Monte Manaim Ó Deus Esses inimigos aí Essas pessoas que levantaram Para me afrontar É o Senhor É o Senhor que vai dar a resposta Vou continuar Capítulo 8 Página 32 A história do arcanjo Miguel Agora que nós vamos saber Quem são esses três arcanjos Vamos lá Existiam no céu três arcanjos Que comandavam Todas as miríades celestiais Por ordem de Deus A ordem hierárquica dos anjos Era assim Primeiro Arcanjo Lúcifer Anjos de luz E louvou Então ele comandava Os anjos de luz E louvou Segundo Arcanjo Miguel Que comandava E comanda Os anjos da guarda Terceiro Arcanjo Gabriel Que comanda Os anjos da revelação Não quero aqui Trazer a você Um estudo profundo De angeologia Que é a parte Da teologia sistemática Que estuda anjos E arcanjos A visão deste livro É prática E muito objetiva Para mostrar a você A história do justiceiro Arcanjo Miguel E sua importância Em nossas vidas A história do arcanjo Miguel Começa A partir de uma traição De um outro arcanjo De nome Lúcifer Lúcifer era o arcanjo Mais lindo Que existia no céu E comandava Os querumbins Como um verdadeiro Maestro Do coro angelical E dos louvores a Deus Então Lúcifer Era aquele querumbim Aquele arcanjo Mais lindo Que existia E Vamos ver O que aconteceu Todo ministério De louvão É muito perseguido Pois com a queda De Lúcifer Deus não criou Outro arcanjo Para louvá-lo No lugar dele Deus deu essa glória A igreja Lúcifer Tem inveja Da igreja A igreja Também tornou-se A luz do mundo No lugar de Lúcifer Vamos conferir Mateus 5 Versículo 14 Na Bíblia Na Bíblia Pega aí Mateus 5 Versículo 14 Mateus 5 Versículo 14 Vós sois a luz Vós sois a luz do mundo Não se pode esconder Uma cidade edificada Sobre um monte Então veja bem Hoje Hoje Você É a luz do mundo Você Quem era a luz do mundo? Lúcifer Lúcifer Hoje é você Hoje você é a luz do mundo É a luz da sua casa É a luz No seu local de trabalho É você E isso Deixa o bicho Furioso Com raiva Ele tem inveja De você Ele não gosta De você Fala para o seu vizinho E não é para gostar Mesmo não Fala para o seu vizinho O meu tratamento Com o bicho É aqui ó Debaixo dos meus pés Quem está colocando O inimigo Debaixo dos seus pés Bata a palma E dê glória a Deus Aleluia Aleluia Vamos dar um salto aí Agora bem grande no livro Vamos passar para a página 38 O livro é profundo demais Muito profundo Aí você vê ali Sobre a história de Lúcifer O que que ele se achou Como que ele se achou Importante demais Vendo Deus criar o homem Como é que é isso? Você vai aprender Lendo depois o livro Totinho Página 38 Esse destaque em azul Não existe nos nossos dias Demônio algum no inferno O inferno foi preparado Para o diabo e seus anjos Mas eles ainda não estão lá O diabo e seus anjos Estão na terra Lembra lá da história de Ló? Lembra da história? Não, de Ló não De Jó De Jó Na grande congregação O diabo se apresenta Diante de Deus E fala assim E Deus pergunta De onde você vem? E ele diz assim De rodear a terra E passear por ela Não é isso? Então o diabo Ele está na terra Está na terra Ele falou para Jesus Olha Está vendo os reinos desse mundo? Tudo me foi entregue E eu te darei Se você me adorar Vamos lá O inferno hoje É aqui Diz a palavra de Deus Vamos lá Segundo Pedro 2 Versículo 4 Peguem na sua Bíblia Segundo Pedro Capítulo 2 Versículo 4 Está no finalzinho da Bíblia Lá no finalzinho Segundo Pedro 2 Versículo 4 Diz assim Pois se Deus não poupou Os anjos que pecaram Mas havendo os lançado No inferno Os entregou As cadeias da escuridão Ficando reservados Para o juízo Vamos prosseguir Página 39 Capítulo 9 A queda de Lúcifer Se antes de sua rebelião Lúcifer Era o primeiro arcanjo Abaixo de Jesus Depois da rebelião Ele foi derrotado Pelo arcanjo Miguel E precipitado Na terra Atrás dele Foi um terço Dos anjos do céu Então ele saiu Então ele saiu Juntou com ele Um terço de anjos Que estavam no céu A esses anjos Deu-se o nome De anjos Decaídos O que aconteceu depois Lúcifer Guerriou contra Deus Por causa da ambição E da inveja O arcanjo Miguel Guerriou Contra Lúcifer Por causa Da obediência E fidelidade A Deus Lúcifer acabou Criando um reino Para ele Um reino Para ele O reino das trevas Por isso Nós chamamos Os demônios De espíritos Das trevas São anjos Decaídos São espíritos Das trevas Espíritos Sem luz Vamos continuar Capítulo 10 Ah, missionário Mas você não vai ler tudo Não Tem que deixar um pouquinho Para você ler em casa Você fazer a reflexão Depois em casa Vamos lá Capítulo 10 As duas bestas Que é um capítulo especial Está dizendo aqui O sinal da besta Nós vamos ver aqui Nesse capítulo As duas bestas Meia, meia, meia A primeira besta A primeira besta Que emerge do mar Tem como objetivo Perseguir os cristãos E matá-los Esta besta Personifica o espírito Do anticristo Que já está No mundo Depois você vai ler O texto Lá em 1 João 2 18 22 E Capítulo 4 Versículo 3 Parte azul Página 45 Destaque em azul Lá no final da página A primeira besta Emerge do mar De ideias Filosofias satânicas Costumes e tradições Trazendo novas E velhas ideologias Para destruição Da família E da igreja Então a primeira besta A primeira besta Tem o objetivo De matar De destruir Os filhos de Deus Como? Trazendo todo tipo De engano De mentira Para ver se consegue Roubar sua fé Cauterizar sua mente Segunda besta A segunda besta Já é uma outra Estratégia satânica Usada para confundir A mente das pessoas Que se converteram A Jesus E o servem De todo o coração Segunda besta Representa o falso Cristo E os falsos profetas Infiltrados No meio Do povo de Deus Então São aqueles Enganadores Que se infiltram No meio Do povo de Deus É o joio Que está Plantado No meio Do trigo Vamos Página 47 O destaque Em azul Isso já está acontecendo Com a colocação Do chip Onde cada pessoa Deixa de ter seu nome Para ter um número A marca Da besta A designação Daqueles que A besta Selou Marcou Na testa E na mão direita Chegará um tempo Que ninguém poderá vender Nem comprar Nem viajar Sem ter esse chip Na mão direita Ou na testa O número 66 666 Não é o número De uma pessoa Ou um líder religioso 666 É o número Que identifica A ação do dragão Para a destruição Das vidas É profundo demais Este capítulo O sinal da besta É muito importante Você ler depois Com calma Com tranquilidade Lendo os textos Da bíblia Que fala sobre O sinal Da besta O número 666 Lendo no livro Do apocalipse Tá bom? Vamos enfim Para o capítulo Décimo Primeiro Faltam só Três capítulos Agora Para a gente Terminar Essa passagem Rápida Pelo novo livro Do nosso apóstolo O arcanjo Miguel Vamos falar Sobre a última Trombeta E por falar Em trombeta Nós vamos Tocar a trombeta No monte Manaim Nós vamos Proclamar Vitória No monte Santo de Deus Nesse dia 2 de novembro O livro do apocalipse Não pode ser Lido Interpretado Pela ordem Numérica Dos capítulos Para entender melhor O que eu estou Lhe dizendo É o seguinte Um livro normal Capítulo 21 Seria depois Do capítulo 11 Não é isso? Primeiro 11 12 13 14 15 16 17 18 19 Vem o 21 Essa é a lógica Mas na revelação Capítulo 21 Traz a mesma visão De forma diferenciada Do capítulo 11 Você pode ler depois Apocalipse 11 15 15 15 e 19 Trata do domínio espiritual De Cristo Através da igreja A sétima trombeta Do sétimo anjo Fala de grandes vozes No céu Ou seja A revelação Do poder do reino Através Do espírito Você vai observar Depois que você for ler O texto Nós não vamos fazer Essa leitura agora Você vai observar O seguinte Tem textos Do apocalipse Lá no capítulo 21 Que se identificam Com o que está No capítulo 11 E assim sucessivamente Um complemento Você não consegue entender Um texto Se não ler O outro Vamos lá Página 56 Capítulo 12 A mulher vestida de sol Nós temos hoje A visão Da segunda glória Do reino dos céus Da nossa obra Que é o apostolado Da nossa apóstola sol Daniela Carvalho E o que significa Essa visão Da mulher vestida de sol A mulher vestida de sol Não é uma mulher Nem uma seita Ou religião Não é também Um conjunto de doutrinas Ou ensinamentos Impostos por interpretações De homens A mulher vestida de sol Segundo o apocalipse É a igreja forte De Jesus Para este tempo Do fim Que estamos vivendo Essa é a palavra Revelada pelo espírito De que nos fala A sétima trombeta Do apocalipse O espírito Apresenta aqui A igreja Triunfante De Jesus Em forma De reino Dominador E poderoso Esse texto aqui Eu quero ler Apocalipse 12 Versículo 1 Pegue aí na sua Bíblia Na Bíblia Viu Eu sei que está escrito No livro Mas a gente não vai facilitar Não Vamos lá na Bíblia Apocalipse 12 Versículo 1 Primeiro Ajuda o vizinho Que está do lado A encontrar Diz assim Viu-se um grande sinal No céu Uma mulher vestida Do sol Tendo a lua Debaixo dos pés E uma coroa De doze estrelas Sobre a cabeça O que significa A mulher vestida Do sol A lua Debaixo dos seus pés E uma coroa Com doze estrelas Sobre a cabeça Leia o capítulo Todo O capítulo 12 Que você vai entender Tá bom? Mas leia Leia todinho Fazendo ali A conexão Com o que está Na Bíblia Tá certo? Capítulo 13 Para a gente encerrar Nossa reflexão De hoje Sobre o novo livro Do nosso apóstolo Arcanjo Miguel Capítulo 13 O Arcanjo Miguel E o Salmo 91 Quando você Toma nas mãos O Salmo 91 E começa a fazer A leitura Do texto sagrado Já no primeiro Versículo Você descobre Que só descansa A sombra Do onipotente Aquele que habita No esconderijo Do altíssimo Mas o que é Habitar no esconderijo Do altíssimo? Você sabe? O que é isso? Talvez você já Leu esse texto Já ouviu Várias vezes E ainda não saiba O que é Habitar no esconderijo Do altíssimo Jesus disse Que onde estiver O vosso tesouro Aí estará também O vosso coração Nós não vamos ler o texto agora Vamos continuar Isso significa Que o compromisso Do Senhor Dos exércitos De dar ordem Aos teus anjos Para te guardar Em todos os seus caminhos É um direito exclusivo Para quem aplica Seu coração Nas coisas de Deus Não é para todos Não é para todos É para quem habita No esconderijo Do altíssimo Davi no salmo 23 Declarou que a bondade E a misericórdia Estariam com ele Em todos os dias De sua vida Para isso acontecer Ele estava decidido Habitar na casa Na casa do Senhor Todos os dias Aos olhos de Davi Nada era mais importante Do que a casa de Deus O santuário Do altíssimo Vou dar uma paradinha aqui Maravilhoso O livro do nosso apóstolo Vou dar uma paradinha Está aí para você O livro O arcanjo Miguel Você vai ler o livro Todinho Recomendo você ler Pelo menos Três vezes Três vezes Pelo menos Para que você possa Deixar com que Esta mensagem E o próprio Arcanjo Gabriel Revele Traga De Deus Dos céus Para você As revelações Sobre O arcanjo Miguel Quem é o arcanjo Miguel? Quem é esse guerreiro do céu Que Deus enviou Para guardar A sua vida E a sua casa E a sua família Eu quero dar essa paradinha Porque daqui a pouco É a hora Dos socorristas Fazerem a ministração A oração Mas antes Vamos dar uma paradinha Só para refletir Numa coisa Está chegando o dia De você subir O Monte Manaim De você selar O pacto de proteção Com o arcanjo Miguel Você já parou Para pensar Que este pacto Este ato profético Que você vai fazer Agora Dia 2 de novembro E as caravanas Vão chegar No Monte Manaim Dia primeiro Dia primeiro Durante o dia Nós teremos Vários atos proféticos Os sete mergulhos As ministrações As pessoas Que vão fazer Quebra de maldição No altar de Elias Na Mata Virgem Tudo está sendo preparado Muitas pessoas Estão indo No Monte Manaim Com o propósito De fazer Quebra de demanda Já se orientaram Com o profeta Com a profetisa Outro não está indo Para fazer Quebra de demanda Ele está indo Para fazer Abertura de caminhos Enfim Você já parou Para pensar? Faltam Poucos dias Para que você Venha garantir No Monte Manaim Um ano inteiro De proteção Um ano inteiro De vitória Falta pouco Muito pouco Para que você Venha Declarar Para os seus inimigos No Monte Manaim Dia 2 de novembro Que há Um arcanjo Poderoso Que Deus colocou No seu caminho Para te guardar Para te defender Para te dar vitória É forte Não é? Então Feche os olhos Curve a sua cabeça E você vai apresentar A Deus agora A sua vida O propósito Que você tem De ir ao Monte Manaim Nesse dia 2 de novembro Ó Deus Eu vou no Monte Manaim Vou entregar Meu jejum Vou selar Meu pacto Com o arcanjo Miguel E quem já tem Vai renovar E você vai lá Para buscar Sua vitória Fala com Deus Curve a sua cabeça Eu me despeço De você Agora Passando a direção Dos trabalhos Ao profeta A profetisa Ao missionário Deste santuário Feche os olhos Fala com Deus Que o missionário A profetisa Vai orar por você Raí pra você A profeta A profeta A profeta A profeta A profeta �� A profeta La profeta Obrigado.